Oi, minhas lindas e meus lindos! Tudo bem, gente? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. E hoje, gente, eu vou conhecer a casa da Dani, né, gente? A minha seguidora, que agora se tornou minha amiga também. A gente... Ela só acompanhava o canal, eu nunca tinha visto ela. Ela veio aqui, fez ele o café da tarde, fez o piquenique do Joãozinho. E eu tô devendo desde então uma visita pra ela, né? Só que, gente, o que acontece? Não tava nos meus planos de ir lá hoje. Arrabei de falar com ela. Nem ia gravar vlog pra vocês, por quê? A gente precisa ir no Ibiá. Ibiá, gente, é uma cidade que fica uns 30km aqui de pratinha, né? Daqui de casa até a cidade é uns 10km, eu acho. 13km por aí. E da pratinha até Ibiá fica 30km. Por quê, né, gente? O Ibiá tem uma consulta de vista, uma consulta de vista, ele vai fazer um exame de vista. E aí, o nosso titião vai levar a nós. Porque, gente, nós estamos sem carro. Pra quem não sabe, a gente tem dois carros, o Fiat Uno e aquele outro que a gente sempre anda, né? O Azira. Só que, gente, o nosso carro, o dia que a gente foi do vlog que vocês viram ontem, a gente foi na casa do titião e nosso carro estragou no meio do caminho. Só que eu acho que eu até esqueci de falar isso pra vocês. E aí, aconteceu que o Guincho veio buscar ele, a gente tá sem carro. A gente tá sem os dois carros. Aí, né, chamou meu tio pra levar a nós. E bom que o carro do meu tio é aquela... Acho que é Picasso que chama, que ele tem sete lugares. E aí, vai caber todo mundo. E aí, a gente aproveitou e vai chamar. E aproveitei e mandei mensagem pra Dani. E ela chama nós pra ir pra lá. E aí, eu vou conhecer a casa da Dani, né, gente? Finalmente, tava devendo essa visitinha pra ela. E aí, a gente vai lá. Eu nem ia gravar nada pra vocês, porque a gente só ia lá no médico mesmo. Mas é isso. Ah, gente, a gente tá sem os dois carros por quê? O Fiat Uno, gente. Eu acho que eu contei isso pra vocês na época, mas eu não fiz vídeo específico. Então, possivelmente, muita gente nem vai saber. Na época que o neném trabalhava aqui, ele saiu com o carro. Aí, uma pedra bateu no carburador. Que chama? Acho que foi. A pedra bateu no carburador e o carro estragou. Aí, a gente encostou ele porque a gente queria reformar ele. Que ele... É uma longa história, gente. Ele já foi do meu sogro. Aí, a gente deu aquele outro corcinha que a gente tinha. Pegou esse carro, forma de pagamento, né? Vendeu pro meu sogro. Aí, ele tava bem detonado. Tipo assim, o parabéns tava quebrado. O capu, assim, na parte da frente. A gente trocou com ele o carro, né? Pra ajudar ele pra ter um carrinho melhor e tal. E aí, desde então, a gente nunca reformou esse carro, né, gente? Porque a gente acaba enrolando. Enrolando. Aí, agora ficou sem o A0. Ele não aproveitou e pôs os dois pra arrumar. Então, os dois carros tão arrumando. E a gente ficou sem dois carros. O A0 aconteceu que o disco do freio quebrou. E aí, tava muito perigoso andar com ele, né? Aí, a gente mandou pro conserto. Mas, enfim, gente. A gente vai vir no IBA. As crianças já tomou banho. Jôzen acabou de tomar banho. A Aninha também já tomou. E eu vou tomar o meu agora. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. A Aninha vai fazer pizza caseira. Ela vai fazer pizza pra gente. Aí, eu falei pra ela assim. Dani, pelo amor de Deus. Fala o que é pra me levar pra você. Ela falou que nada. Porque não pode levar nada. Que não sei o que. Aí, eu falei. Não, pelo menos alguma coisa. Aí, eu vou comprar o seu refrigerante e vou levar. Vou ver se eu compro mais alguma coisinha também pra levar, né? Toda vez que ela vem aqui em casa, gente. Ela traz um monte de coisa. Então, eu fico até com vergonha, né? De na casa dela não levar nada de pessoa. Mas, é isso, gente. Espero muito que vocês gostam. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E bora acompanhar esse dia. Esse dia não, né? Essa tarde pra gente. Bom, o Wilker tá lá tirando leite. Né? E eu vou já tomar um banho. Porque nós temos que estar no IBA 4 horas da tarde. Então, ó. O Wilker tá ali. Já tirando leite. E é isso, gente. Gente, agora é mais tarde. Agora são, tipo, aqui quantas horas? Não conheci o seu nome. Agora já são 6h38, né? Chegou aqui agora, na casa da Dani. Oi, gente. Finalmente, eu vim cá, né, Dani? Tava enrola. Até que, enfim, essa visita saiu, gente. Sai. Glória, não é só o tapoguete, gente. Gente, não veio só a Sarah, não. Ela veio, viu? Porque veio o Titian. Veio a namorada dele. Gente, o Cupido aqui. Será que vai conseguir desencainhar o meu filho também? Tomara. Uai, quem grava ele? Torça ele, gente. Torça ele pra esse meu namorado. Tá disponível no mercado, sabe? Aqui a Carolzinha. Oi. Vamos ver esses vídeos. Ai, gente, quem veio aqui comigo também. Eu vim com ela, né? Porque o Titian... Titian tá lá no telefone. O Titian trouxe o Wilker no médico de vista. Aí, gente. Meu Deus. Deixa eu gravar o Wilker, que tá muito engraçado. Valeu, amor. Oi, gente. Desculpa que eu não tava vendo vocês. Nossa, olha o meu nome. Minha cara tá muito engraçada. Deixa eu mostrar seu nome. Não, deixa eu explicar. É porque eu não tô muito bem. Dá um oi. Tá. Oi. Mamãe. Dá um oi, filho. Olha o meu. Gente. Olha o meu. Mamãe. Eu fiz a unha da Aninha. Mãe, o olho da Aninha tá parecendo do papai que tá preto. Vamos mostrar o que eu tô muito engraçado, sabe? Vai. Fica assim. Vamos mostrar o que sai da pupila dele, gente. O olho do Wilker é verdinho, pra quem conhece, né? Não é verde, é caramelo. Tá preto. Olha pra lá, amor. Tá preto, gente. A pupila dele tá muito, muito dilatada. Não, mas o meu já é. Mostra aqui. O Daninha tá preto. O Daninha tá preto. Deixa eu contar pra vocês. Eu não gravei pra vocês antes, por quê? Meu tio chegou lá pra buscar nós, né? A gente tava atrasado. Aí no meio do caminho, o carro deu um defeito lá. Como é que ela esquentou? Ele esquentou porque ele pôs água e fechou a tampa mal fechada. E aí acabou que enrolou bastante e não gravou nada. Mas enfim, né? A gente chegou aqui. Gente, olha que delícia as pizzas. Essa aqui é de abacaxi com o quê? Bacon. Vou ficar só olhando. Olha isso. Ah, tadinha. A Carol tá de dieta, coitada. Só te sergura. Carol, cadê a... Tá com tristeza. Pois é. Você pôs tudo aqui? E aqui. A outra de milho, frango e catupiry. Nossa, Dan, depois tem que mencionar essa receita? Ou então mostrar no canal a sua receita? É isso. É isso, não é isso aí. Eu devia ter esperado pra eu ver se você. É muito fácil. Essa massa é muito boa. Foi uma que sai do primeiro, sabe? Gente, a casa da Dani tem cada detalhe lindo. É muito bonitinho os detalhes. Olha aqui esse lustre. É de ralador. É legal. Tá perdendo o português. Amorzinho, olha o café. Tadinha, gente. Ele já passou um mal. Tá muito ruim, amor? Tá quente. Gente, eu e a Marcinha vão ajudar a pular a mesa aqui. Mas tá não. Tá embaçado, tá não? Tá não, acho que tá pra ver. Tá baixo. Tá baixo. Tchau. Tchau. Gente, olha isso! Vamos ver se as crianças estão felizes ou não. Gente, olha as horas aqui. 7 e 12. Fala que batom nós de fome. Gente, olha isso. Ai meu Deus, eu esqueci de tirar foto das nossas pizzas. Eu vou ter que comer essa, assim, porque essa gente vai ficar gordita. E ela colocou pra mim assim, assim, com cebola. Tadinha Carolzinha, tá comendo pizza da dieta. Tadinha Carolzinha. Vai, moça. Tadinha Carolzinha. Boa, Tch. Tá bom? Tadinha Carolzinha. É perfeito. Gente, vocês não comem no fundo, não, porque ficou torrado mesmo. Olha a que você tem. Olha que vai ser bom e roçada, hein. Mão, você é gostoso. Eu gosto dela mais ang braidinho por baixo. Dany, ficou perfeita. Sério mesmo Nossa, que isso É, irmão Fazer igual a Ana Maria Braco Gente, e aí, amor? O que tá aqui falando para a Dani Que ela tem que comprar uma piçaria Gente, vocês não tem noção que pizza é boa não Sério Ó, eu vou falar da pizza de frango Que é uma das pizzas, acho que o mais fixo que existe é de frango Eu nunca tinha comido pizza de frango tão saborosa, senão Tá boa mesmo, nossa Vou refazer a minha cena Agora eu vou tirar uma foto Tô gravando, hein? Eu tava sentada aqui, né? Aí, eu tava sentada aqui Não, mas pra quem? Aí a Dani pôs o morango aqui Aí eu tô sentada aqui Ô, Tia, você vai gostar Gostando você Ó, vem a carinha, né? Minha, ó Vem a carinha, ó, vem a carinha é mágo, né, Tietchan? Olha só, como é bom? É Só não tava entendendo A pizza moda tava lá na cama Ela foi lá pra cama Aí agora eu vou trazer os moranguinhos pra pé de noz Pus aqui, ela já veio com o nosso Aí eu vou trazer os moranguinhos ali na Marcinha, tá? Aí eu pulo lá pro pé dela Olha isso, gente Sara já comeu uns quatro, cinco pedaços de pizza Mentira Ela comeu nem oi Mentira, foi oito, pessoal Ah, foi oito, né? Eu comi um pedaço da moda, depois um pedaço de frango, mas um pedaço de abacaxi. Não comi nem dois deles. Eu comi dois pedaços. Eu comi só os dois também. Todas muito boas. Só comi dois de cada sabor, acho que foi. Foi? Quanto foi o pedaço de abacaxi? Eu acho que o abacaxi foi um de cada. Queria experimentar um de cada. Eu peguei só um pedaço de calcheias. A de abacaxi com bacon. Eu não gosto muito, mas ela é boa também. Quer dizer, eu gosto particular. Mas a água que eu não sei fazer. Que delícia. Aí a Dani falou que vai fazer uma de rúcula pra mim, né Dani? Rúcula. Vai fazer pra ele, porque eu tô foda. De rúcula pra mim e de banana pra vocês. Não vai fazer de banana, né Titião? Não. Não vai fazer de banana. E faz pra ele de... Eu gosto de coisa rúcula. Banana não. Banana não, hein gente. Não é isso. Banana picanela. Olha aí que círculo, Zalinha. Ó. Tá confundinho, né? Faz suco de morango pra nós já? Não. Vai lá fazer. Obrigado. Morango. Morango foi feito pra pôr no chocolate, amor. No leite condensado. Não é... Não é suco não. É bem gostoso, mas não foi feito não. Explica pra ela, gente. Já sabe pra fazer um suco de morango. Não, obrigado. Obrigado, ó. E como é que você fala isso aqui é de nacional? Gente, eu tô com... Eu tô com... Mas pra ver se a cria vergonha para de fazer suco de morango. Deixa o meu suco de morango. A Carolzinha e minha companheira é de suco de morango. Gostei de suco de morango. E de couve? Também. Detox. Hummm. Couve é top, não. Tá, não. Aí a Sara vai lá e me faz um suco de couve, não. Que delícia. Maravilhoso. Ela vai lá e me faz um negócio de abacaxi, né? O que que foi que estragou o suco? Maçã. Maçã, gente. Nossa. Maravilhoso. Eu amo. Não, mas acabou com o suco. Suco detox. Não, gente. Eu preferi ficar na cor com limão. Se eu vou fazer o suco... Tá, mas com maçã, né, não. Eu não tô conseguindo pegar todo mundo mais. Tá? Não põe maçã. Não, maçã, não. Mas esse suco que vem agora não tem maçã, você sabe? É. Pode ver. Não, se põe maçã verde. O chocolate é um suco. O chocolate é um suco. É. Se põe maçã verde, eu acho que esse garotão... Você sabe que esse garotão... Não, você sabe? É. Não, não. É. Não, não. Tietchan tá arrasando, hein. Não, não. Você vai ficar envergonhado. Mas é ruim. Tá certinho. Eu acho que essa é mais ruim. Eu acho que essa é mais ruim. Tu é. Amoram, Amor. Tu tá gostou? Ameaçar de morte. Quem tem ameaçar de morte, gente? Quem é isso não? Olha o que você tá fazendo aí, amor. Eu tô lavando a louça aqui. Porque a Dani, gente, tava lá em casa. Aí ela leva os trem tudo de comer. Leva tudo. Eu vim só com a barriga. Ele se chutou pra tomar a cozinha e tava deixado. Pois não. Eu vou levar a cozinha. Nossa, Deus. Eu fiquei morrendo com a Dani. Chegando em casa, ela leva tudo. Eu tenho vergonha. Eu tô precisando levar só a barriga. Porque eu fui comprar o refrigerante e aí não deu certo. Como que eu coloquei a gente? Só a chave dela. Um hiltro. E lavando. Hã? Ela já lavou tudo ali, ó. E eu já voltei a enxergar agora. Eu posso falar que elas agora ficou diferente. Nossa, Deus. Você não tá vendo, não? Eu não tava enxergando. Muita coisa que eu nem quis falar. Eu tava entendendo como é que era. Você tava enxergando? Não, eu peço pra você. Você tá zoando. Você tá zoando? Posso fazer? Toma, faz. Muita coisa que eu não vi nada que tinha aqui. Sem brincadeira. Eu não tava enxergando. Gente do céu. Daí que eu morava no Verapa, eu fazia um pouco doce de chocolate. Tô com raiva que eu tinha de lavar o chocolate. Não, e eu então? Meu Deus. Hein? Era o que que eu mais lavava. Ela deixava o trem secar e aí eu lavava pra eu ficar com boa. Às vezes ela trabalha com uma hora de semana que a mãe dela eu falava, vou lavar. Eu fazia doce, porque eu parou de gravar e eu falava pra eu feio. Eu fazia docinho com essa lavidade de chocolate. Pra vender. Fiz pra mim isso, maçã do amor. Gente, a Dani... Ah, não, não. Conta aí a maçã do amor como é que foi. A primeira maçã do amor, quem que foi aqui? O que aconteceu com essa? Ah... Mas nunca tinha feito maçã do amor, eu fiz pra ela. Ah, vai ser prosa, Sofê. Sério? Foi eu, ela não sabia ser, ela não sabia... A maçã do amor, que era tradicional mesmo, de caramelo, ele que fez. Você dá conta dele? Foi. Ele que fez, você acredita? Pois é. A mulher se encomendou comigo. Falou assim, você sabe fazer maçã? Eu fazia pro link, você ia divulgar, né, pra trabalhar. Aham. Aí ela falou assim, você sabe fazer maçã do amor? Aí eu falei assim, oi, a mulher quer que eu faça maçã do amor. E agora, o que que eu respondo? Nós sabe fazer. Aí ele ganhou falar, comprou as maçãs, mas a primeira deu tudo errado, né amor? É, não, não que deu, a primeira deu errado, aí eu aprendi na outra, aí eu não tava dando conta, era que a maçã ficava torta, se entende? Eu vou fazer maçã sozinha, mas é barato pra fazer os testes, né? Mas fez o teste que foi na jantar também. É, hoje eu faço maçã do amor super bem, né? Mas antes também eu ponho, gente, né? A de causa é mais difícil, porque você tem que dar o ponto certinho. Você não deu o ponto certo. Na hora que morde, ela... Não, ela tem que tá dura mesmo. É, depois senão ela fica preguinha, agarrando... E eu posso te falar uma coisa? Quer me dar um presente? Você não dá qualquer coisa pra maçã do amor? Hummm... Imagina a mão de cabeça... Não, maçã do amor não. É, ué, tá certa. Mas não come sem feijão... Não, ó, não fala assim não, amor. Eu, ué... Não, tipo assim, sim, mas se tiver pra cozinhar assim, não. Mas eu como só o feijão. É. Ah, gente, eu comi tanto. Gente, conta um negócio pra vocês. Ah, pôs morango com chocolate. Ela comeu tanto, tá cheio. O Will que comeu 50 morango. Gente, até 50 nós contou. Daí pra frente, mas perdeu. É, é... Deixa eu ver, Dan, porque os dedos já tá sujos até agora. Eu acabei comi 30. Ah, 30. Só ficou 30 a mais do que eu, porque... Por último, por último eu fui... Até 50 o titio morango. Por último, por último até vazio de chocolate. Tava no ar dela já. E eu caçando chocolate. Acabou. Ah, você tava escutando chocolate. Fui ver, ela tava comendo tudo. Ah, né, gente. Fora que vocês vão embora, ela vai acabar de... Imagina. A Maralzinha não comeu um, gente. Não, mas ela que vai lamber vazio por fora pra sentir o gosto. Ah, é. Posso ficar só sentindo o cheirinho por fora, senão... Ela resistiu. Gente do céu. Acabei de lavar a louça e agora eu tô aqui conhecendo as plantinhas da Dani. Gente, ela tem tanta planta aqui que nós tá babando. Eu já cheguei aqui olhando, aí eu vi uma. Que é a coisa mais linda. Não fui eu, não. Era surpresa pra você e ela viu. Era onde, mãe? Ela vai em cama. Pra quem não tá entendendo é o que a Marcia escreveu. Obrigada, amada Dani. Marcinha. Que linda. Olha aqui, gente. Que lindo. Olha isso. Nossa, tem que fazer um tour aqui, Dani. Olha aqui, olha essa aqui. Que bonitinho. Olha aqui, claro. Aqui tá bem escuro, olha. Olha isso. Parece que deu furo. Não é maior ficar doido aqui, não fica? Fica. Que foda, velho. Olha isso. Qual? Ai, que linda, gente. Gente, eu sou... Nossa, eu sou péssima com planta. Eu tô tentando ter, mas... Olha aqui. Ai, que lindo. Tô de olho na flor, porque a flor é muito rápido. Oi? Tô de olho na flor, porque a flor é muito rápida. Olha que gracinha esses aqui. Que lindo. Pode ficar, Carol. Olha essa gigante, você viu? Nossa, gente, é uma mais linda que a outra. Vai mudar o vaso, porque ela já tá pequena aqui. Nossa, é muito linda. Eu sou péssima com planta. Eu tô tentando, pelejando casas minhas, mas... Eu esqueço de goar. Tá isso. Tá bonito mesmo. É aquele que tem lá em casa, né? Olha que lindo. Olha que lindo. É enorme, né? Nossa, é muito grande. Essa aqui também é muito linda. Olha, quanto mais sol, mais roxa. É a Maia. É. Ah, não, gente. Olha o que eu acabei de ganhar da Dani. Você pôs lá na garagem. Olha naquela ponta, não. Sabe o que eu te falei? Aham. Você pendurou uma planta ou numa ponta ou na outra. Olha isso. Ai, desabençói, Dani. Tira uma foto. Gente, estamos indo embora. Pedindo ali, ó. Não prazer, não. A gente tá indo embora, gente. Alguém ia pôs a mão no cacto, gente. Deixou de espirir a mãozinha dela, tadinho. Chorou. Você chorou. Tirou, né? É. Melhorou. 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 Ah, então tá bom. Beijo. Bom, gente. Finalizamos o vídeo com vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, cliquem em gostei. Se inscreve aqui no canal. Aqui embaixo vai ter o canal da Dani, pra vocês poderem ir lá conhecer também. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Não. Até segunda. Tchau, gente.